Música 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 O que a batera falou Um bom salário, senhoras Muitas demais, os Jameis que o nosso serdeu Dessa noite, vai na foda, Gerael São eles, são corretos Os Jameis que são melhores Primeiros, Jameis que são melhores Primeiros, Jameis, Jameis, primeiro O P. Muitos Jameis, nós nós Muitos Jameis, eu vou Que anos? Legenda ao Jameis Jesus Marcelo João Jesus É o Sousa! É o Sousa! É o Sousa!